Música Muito bem, nós estamos na Câmara dos Vereadores e vamos conversar com o vereador eleito que assume a partir do dia 1º de janeiro de 2017, vereador do PSTB, Fabrício Lima. Vereador, quais as perspectivas então para esse novo mandato aqui na Câmara dos Vereadores? Gilberto, as perspectivas são as melhores possíveis. A gente vem aqui trazer o clamor da sociedade, o que a sociedade está pedindo, mais saúde, mais educação, uma cidade mais organizada, uma cidade mais cuidada. Então a gente vem para isso, a gente vem trazer o clamor do povo, a gente escutou muito o povo nessa campanha, andou muito, foi em todos os lugares, foi na zona rural, zona urbana. Então a gente sabe todos os problemas que o Kinari está enfrentando e a gente também tem algumas soluções para apresentar. Então as perspectivas são as melhores, os melhores mesmo vão trabalhar afim com isso. Vereador, o senhor foi eleito pelo PSDB, o PSDB fez dois vereadores, o senhor e outro colega. Qual vai ser o seu posicionamento então na Câmara dos Vereadores? Vai ser de oposição ou situação? Gilberto, a gente ainda não tem isso fechado, provavelmente dito, até porque a gente vai sentar ainda com o nosso partido, ver que a gente vai tomar essa decisão. Mas assim, de imediato a gente vai tomar o lado sempre do povo, até porque a gente é PSDB, oposição, o atual prefeito também vem do lado de oposição. Então a gente tem que ver isso com muito carinho. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro sempre no povo. O povo é o nosso cliente, então a gente tem que pensar sempre nisso. Vereador, em relação à mesa diretora, vocês têm conversado, têm adotado alguma posição? A gente tem conversado, sim. É uma postura muito tranquila, com muita calma, nada de alvoroço. A gente não quer a velha política. A gente sabe que tem alguns caciques grandes por trás de alguns vereadores. A gente não quer isso. A gente quer uma nova política, a gente quer uma política de qualidade, uma política voltada para a sociedade, para o povo, para os mais necessitados, senador Guilmar. Se o senhor assumisse hoje a cadeira, qual era o seu principal projeto de indicação, projeto de lei? Cara, eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde. Eu não tenho um projeto, eu não vou cair em cima só de um projeto. Eu primeiro vou atrás do básico, o que Nari precisa do básico, de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, de umas melhorias. Depois a gente vai para essa coisa de um projeto, eu acho que de um projeto individual. Eu acho que a gente precisa de um todo, de um todo. Suas considerações sinais? Eu queria agradecer, Gilberto, a oportunidade. Eu queria agradecer também aos meus amigos, os amigos que confiaram o voto em mim, me deram essa oportunidade de estar aqui. E eu sempre falei na campanha, eu nunca vou fazer sempre o meu melhor, sempre o meu melhor aqui nessa casa. Então, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Portanto, você acompanhou a entrevista do vereador Fabrício Lima, aqui direto da Câmara dos Vereadores, para www.portalknari.com.br.